Os chineses antigos já sabiam, dentre todos os fatores possíveis de adoecimento, as emoções são as mais danosas. Raiva, frustração, medo, angústia, ansiedade, estresse, entre outras, podem desequilibrar a atividade do seu sistema imunológico. Então, vamos aprender mais sobre como os óleos essenciais podem ajudar? Pele e emoções Quando nos colocamos em situações de estresse, nosso corpo libera um famoso hormônio chamado cortisol. Ele prepara nosso corpo para duas coisas, lutar ou fugir. Em tempos primitivos, isso era crucial quando nos deparávamos com uma onça no meio da floresta, por exemplo. Ao ser liberado na corrente sanguínea, o cortisol ativa partes do seu corpo que vão garantir essa sua sobrevivência. Ao mesmo tempo, algumas atividades do nosso corpo são diminuídas, pois a energia precisa ser toda direcionada para lidar com esse problema. Nesse momento, o sistema imunológico não pode fazer muita coisa. A grande questão é, antigamente, não era todo dia ou toda hora que nos deparávamos com uma onça ou um grande perigo, e a nossa sobrevivência ficava em jogo. Infelizmente, hoje em dia sim. O estresse do trânsito, do trabalho, relações conflituosas, crises econômicas, enfim. É aquela famosa frase, matar um leão por dia. Diariamente liberamos cortisol, o hormônio ligado ao estresse. O resultado disso? Um sistema imunológico potencialmente enfraquecido. A pessoa que constantemente se estressa, por mínimo que seja, já pode ficar mais suscetível a desenvolver um resfriado, uma gripe, sinusite, rinite, asma, candidíase, enfim. Mas você sabia que a aromaterapia pode ajudar? Os óleos essenciais podem atuar de diversas formas para beneficiar o nosso sistema imunológico. A parte mais óbvia é na destruição direta do agente patológico, como vírus, bactérias, fungos. Cada micro-organismo possui características únicas, mas de forma geral, eles possuem células e moléculas que protegem a sua camada externa. Estudos científicos sugerem que alguns óleos essenciais em alguns tipos de micro-organismos têm a capacidade de destruir essa camada externa de proteção, rompendo a barreira que protege essas organelas dos pequeninos seres. Os óleos essenciais também podem atuar na diminuição direta do cortisol, diminuindo o estresse, ansiedade e insônia em humanos. Estudos sugerem que a aromaterapia é capaz de tratar o estresse, ansiedade, insônia e também equilibrar o funcionamento do sistema imunológico. Alguns óleos essenciais estudados incluem a lavanda fina, o limão, a laranja doce, o eucalipto glóbulos, o olíbano, o alecrim, o tea tree, famoso melaleuca, o cipreste e também o hortelã pimenta. E aí, quer aprender mais? Então clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e aproveita. Antes de sair, também deixa o seu like aqui embaixo e se você é nova por aqui, se inscreva no meu canal para descobrir mais segredos poderosos sobre óleos essenciais. E por último, deixa o seu comentário aqui embaixo me dizendo o que você achou desse vídeo. Um grande abraço perfumado e até o próximo! Tchau!